Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como ativar o modo restrito no aplicativo do YouTube. Esse modo oculta o conteúdo adulto da plataforma, evitando que seu filho veja conteúdo impróprio à idade dele no YouTube. Essa é uma configuração bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo, com o aplicativo do YouTube aberto no seu celular ou tablet, nós vamos entrar no menu principal do aplicativo clicando em cima desse ícone aqui. Nessa página nós vamos até configurações. Na página configurações nós vamos acessar a guia geral. Aqui nós vamos até a parte de baixo dessa página. E vamos ativar o modo restrito. Como está escrito aqui, essa opção ajuda a ocultar vídeos que possam ter conteúdo para maiores. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal. Tchau!